Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos esta noite reunidos para dar início à 23ª Mostra Científica, sendo exibida pela primeira vez no módulo online. Nesse momento será apresentado o grupo de trabalho do curso de Arquitetura e Urbanismo, lembremos que os questionamentos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat, e se vocês estão achando bacana esse formato de apresentação, deixem o like, compartilhem o link desta live com seus colegas de classe, com seus amigos, e se você também está gostando das apresentações, deixe o comentário que estaremos felizes em receber o seu feedback e felizes por vocês estarem participando. Convidamos agora a acadêmica Isabela Eri Guilmizoulo para sua apresentação. Boa noite a todos, me chamo Isabela e sou acadêmica do décimo período de Arquitetura e Urbanismo da Uniplac. Essa apresentação, então, baseia-se na pesquisa que compreende a primeira etapa do trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Uniplac e foi apresentada à banca examinadora ao final do primeiro semestre de 2020. O título do meu trabalho, então, é Oferta e Demanda Centro e Periferia, Conexões Urbanas na Cidade de Laje, Santa Catarina. E o meu orientador é o professor Fernando dos Santos Calvete. Então, esse trabalho, ele possui como foco a discussão da conectividade urbana de áreas periféricas residenciais com as centralidades da cidade de Laje, Santa Catarina. Ao longo da revisão teórica, então, foram abordados os temas como cidades médias, porque justamente Laje se enquadra nessa categoria, habitações de interesse social, policentralidades urbanas e teorias de localização. Historicamente, Laje se consolidou a partir de duas centralidades importantes, o bairro centro e o bairro coral. E centralidade, no âmbito desse trabalho, compreende as áreas com uma maior concentração da oferta dos bens, tanto de consumo quanto de serviço. A partir da análise desses dois mapas na tela, podemos perceber que, atualmente, a cidade já conta com mais dois importantes centros, que é o bairro Guarejá e o bairro Santa Helena. Em contrapartida, no segundo mapa, estão demarcados os bairros da cidade, que foram formados a partir das ditações de interesse social, a partir de algum incentivo do poder público, público, tanto municipal quanto federal. Assim, nós podemos perceber que a estratégia utilizada pelo poder público para a implantação desses conjuntos habitacionais segue sendo a mesma, através da escolha de terrenos cada vez mais afastados do centro, criando novas periferias e gerando um aumento dos gastos referentes à infraestrutura urbana, uma cidade que fica cada vez mais espalhada. Dessa forma, então, a pergunta de pesquisa é como fortalecer conexões urbanas entre a periferia e o centro do tecido urbano de lajes, e o objetivo geral, que é analisar estratégias que fortaleçam a conexão urbana entre a periferia e os centros de lajes. Quantos objetivos específicos, é procura-se evidenciar a diferença entre realidades urbanas e a sua relação com o processo de crescimento desregulado da cidade. E também analisar as inserções das habitações de interesse social na cidade e escolher um conjunto desses com problemáticas referentes à sua implantação, analisando de um ponto de vista urbano. Dessa maneira, então, serão propostas diretrizes para uma otimização da interação dos moradores dessa área com os demais pontos já existentes na malha urbana da cidade. Com relação à metodologia, foram analisadas obras feitas como clássicas e bem como estudos mais recentes sobre o planejamento urbano. Foi também analisado o histórico de lajes para o entendimento da organização da sua malha urbana. Foram mapeadas três iniciativas de habitações de interesse social, resultando na escolha de uma delas como um posterior objeto de estudo a ser desenvolvido durante o TC2. E assim, delimitou-se uma poligonal de estudo para a base do desenvolvimento de mapas analíticos, como o uso do solo, sistema viário e gabaritos de altura das edificações. E por fim, foram analisadas referências projetuais similares a essa proposta final de reconexão dessa área. Ao longo da revisão teórica, então, foram abordadas temas desde cidades médias, teoria de localização e centralidade urbana, políticas públicas de habitação social no Brasil e também as suas condições aplicadas no contexto da cidade de lajes. A área de estudo escolhida compreende o condomínio residencial Ponte Grande, localizado às margens da ainda processo construtivo Avenida Ponte Grande. O condomínio foi escolhido porque ele reafirma essa lógica brasileira de implantação dos conjuntos habitacionais nas bordas da cidade, como exposto nesse mapa, longe de qualquer um desses centros existentes e até mesmo das vias estruturais que compõem a malha urbana viária de lajes. As análises do recorte de estudo, então, demonstram que essa área é composta majoritariamente por residências sem estabelecimentos comerciais serviços de serviços de grande porte, forçando esses moradores a utilizarem um dos centros já mencionados. Boa parte dessas residências são de um único pavimento e elas se encontram implantadas distantes das vias de maior fluxo, vias essas que também são as únicas que são servidas pelo transporte público municipal. Foram analisados, então, três projetos já existentes como referenciais projetuais para a seguinte proposta de reconexão dessa área. Os três projetos foram escolhidos por suas estratégias de abordagem urbana e não necessariamente pelas suas volumetrias. E os principais eixos a serem levados em consideração com base nesses projetos são continuidade urbana, identidade cultural local, equilíbrio morfológico entre o público e privado, costura urbana, conexões viárias, reinserção no construído e diversificação de uso. O Partido Geral de Abordagem visa o fornecimento de conexões mais eficientes que procurem costurar na área a malha urbana consolidada e exposta nesse mapa. Assim, então, são propostos três eixos de abordagem, conexões, rotas e vias, reestruturação urbana e sustentabilidade e meio ambiente, que tratam das problemáticas específicas desse espaço. A área, então, do condomínio residencial Ponte Grande, ela encontra, sim, uma zona de especial interesse social e ela não possui os índices construtivos definidos pelo plano diretor municipal. Esses índices, eles são fundamentais para as cidades, porque eles regulamentam as novas construções, evitando o crescimento desordenado do município. Assim, então, na segunda parte desse trabalho, são definidos esses índices, né, de acordo com essa setorização prévia da área, que delimita as zonas de expansão prioritárias e também as zonas impossibilitadas de ocupação, por exemplo. E, por fim, ao longo desse estudo, procurou-se evidenciar a importância do planejamento urbano, refletido na qualidade de vida dos cidadãos da cidade, salientar a importância da ocupação do solo mais eficiente com incentivos aos adensamentos populacionais e uma maior diversidade de uso em uma mesma área e evidenciar que, ainda nos dias atuais, as áreas destinadas à habitação de interesse social são alocadas de uma maneira desconectada dessa malha urbana já consolidada da cidade. Muito obrigada. Muito obrigado à acadêmica Isabela Ergui Omizolo e lembramos, então, né, que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Agora convidamos o acadêmico José Alberto de Oliveira Grescioniak para fazer a apresentação do seu trabalho. Boa noite a todos. Me chamo José Alberto Grescioniak, atualmente eu estudo no décimo período de Arquitetura e Urbanismo da Uniplac e o trabalho que irei apresentar agora intitula-se Passeio Cultural Marroco, Cinema de Rua e Vitalidade Urbana. Ele foi orientado pela professora Márcia Reck, professor Fabiano Teixeira dos Santos, e que compreende a primeira parte do trabalho de conclusão de curso. Então, para definição desse tema, foram levados dois pontos em consideração, que é o interesse pela arquitetura moderna, foi despertado durante a graduação e firmado através de uma pesquisa de iniciação científica financiada pelo CNPq nos anos de 2017 e 2018, e a temática de construir no construído e de intervenção no patrimônio histórico, abordado na disciplina articuladora do sexto período. Então, levando esses pontos em consideração, nos últimos anos estamos observando o fenômeno de desertificação dos cinemas de rua, e com isso verificamos também os impactos que a extinção desses equipamentos traz para os centros urbanos. Esses equipamentos exercem um papel importante nessas regiões, porque além de povoar espaço público e seus arredores, eles geram novas centralidades e também auxiliam em outras atividades de rua. O Cine Marrocos, então, é considerado como um marco de aspiração à modernidade, tanto como equipamento, pelas novas práticas urbanas, e também como edifício, já que é considerado o apogeu da arquitetura moderna na cidade de Lages. Dessa maneira, tanto esse papel histórico-cultural quanto arquitetônico-moderno constituem um plano de fundo desse trabalho. Porém, esse legado patrimonial não será abordado sob a ótica preservacionista, e sim à luz de uma quantidade temporal que, por meio de rearquitetura, termo esse defendido por frota, implementando estratégias projetuais que, além de considerarem o uso e funcionamento do Cine, incrementa em usos e atividades em construções anexas que criem um conjunto digno de interesse. A pergunta de pesquisa, então, busca responder quais seriam os possíveis novos usos, equipamentos e melhoramentos a construir um complexo junto ao Cine Marrocos a fim de fomentar a sua reabilitação e promover a qualificação do espaço urbano onde está inserido. O trabalho é objetivo, então, em como a reabilitação do Cine Marrocos que é associado ao incremento de usos e operações através da incorporação de novas estruturas pode promover a qualificação do espaço urbano onde se insere. Dentre os objetivos específicos, então, buscam-se entender as relações entre os cinemas de rua e a cidade, especialmente o Cine Marrocos, foco desse trabalho, a relação da produção arquitetônica de linguagem moderna na cidade de Lages a fim da sua valorização patrimonial e implementação de usos contemporâneos nessas edificações. As adjacências dos cinemas, condicionantes e intervenientes, mapeando, então, espaços subutilizados que possuam potencial para abrigar atividades de cultura, lazer e convívio, e elencar usos e funções afins e complementares ao Cine, propondo estratégias projetuais para sua reabilitação e qualificação do conjunto que irá constituir um complexo cultural. Na metodologia, então, pelo interesse em edificações que possuíssem alguns pontos dos cânones modernos, buscou-se, então, no centro da cidade de Lages uma edificação que seguisse esses padrões e que possuísse espaços livres para a implantação de anexos para atividades comerciais de serviço, conhecimento e cultura. Após isso, encontrou-se o Cine Marrocos em funcionamento até há pouco tempo e com áreas disponíveis e de bom potencial construtivo. Dessa maneira, na etapa de revisão de literatura, por meio de artigos, livros, teses e dissertações, foram contextualizados assuntos como cinemas de rua e as relações urbanas, intervenção no patrimônio histórico, a arquitetura moderna em seus diferentes âmbitos e o surgimento das casas de teatro e cinemas na cidade de Lages. Afim de criar o repertório para a construção da parte 2 do trabalho de conclusão, foram analisados projetos a nível urbanístico e arquitetônico que viessem de encontro ao programa escolhido. A edificação do Cine Marrocos foi estudada por meio de plantas, cortes, elevações, visitas e fotografias que resultaram no material que está disponível na monografia. E também foram analisados os condicionantes intervenientes que, juntamente com todas essas outras etapas, deram início ao lançamento do Partido Arquitetônico proposto que será apresentado posteriormente. A revisão de literatura, então, dividiu-se em 4 macrotemas, sendo eles Cinema, Cidade e Modernidade, que aborda a influência do cinema na vida moderna e a relação com a evolução urbana. O Patrimônio Moderno, que desdobra-se sobre a questão patrimonial do movimento moderno, trazendo a realidade em nível nacional e municipal, e a influência dessa arquitetura no Cine Marrocos e em outras edificações da cidade. O Patrimônio e Renovação, que discorre sobre a importância de intervenções arquitetônicas de qualidade em edificações que possuem valor patrimonial ou em aquelas que ainda buscam este prestígio. e, por fim, o cinema em lajes, que resgata historicamente teatros, cine-teatros e cine de lajes e dá um panorama atual dessa cultura na cidade. Então, a fim de entender melhor a relação entre o terreno de intervenção e a cidade, foi realizada uma demarcação de uma poligonal que abrangeu todos os cinemas e teatros do centro da cidade, sejam aqueles que não existem mais ou os existentes. E foram mapeados cheios e vazios, gabaritos, uso do solo e atividades existentes, sistemas de circulação, fluxos, bioclimática, planeautimétrico e legislação. Com isso, verificou-se que a área abordada é bem adensada, seguindo o padrão de ocupação, com recuo zero e áreas abertas na parte posterior do terreno, criando alguns miolos isolados, a maior presença de edificações com um e dois pavimentos nessa produção da cidade, e com bastante frequência também de edificações de uso misto com térreo comercial. As vias que compreendem este recorte são, em sua maioria, coletoras e os terrenos que foram escolhidos para intervenção são servidos por uma via peatonal, uma local e uma coletora, que irão garantir diferentes tipos de abordagem ao projeto. O fluxo, em sua maioria, se dá durante o dia. O planeautimétrico revelou um terreno descendente em toda a sua extensão e o levantamento de áreas pelo plano diretor de lajes demonstrou que a área escolhida para o desenvolvimento do projeto encontra-se na zona de ocupação comercial consolidada, território esse que é o melhor atendido por infraestrutura, atividades econômicas de serviço e de oportunidades. É nessa área que se encontra uma grande densidade em questões referentes a edificações e uma baixa densidade quando se fala em população. O ato de reabilitar, então, perpassa por diversas faces que envolvem aspectos ambientais, sociais, econômicos, culturais e espaciais. No sentido aplicado a esse trabalho, ele não procura a implementação, e sim o desenho físico-espacial, capaz de contemplar as condicionantes dos aspectos do edifício âncora do projeto, que, juntamente com as forças locais e temporais, formam o conceito e o partido capaz de dar visibilidade potencial ao Cine Marrocos. O conceito, então, do projeto surgiu durante o processo e se relaciona diretamente com o título escolhido. Afinal, o passeio busca, através de diferentes percursos e encaminhamentos, a chegada no Cine Marrocos. Com isso, o projeto definiu algumas diretrizes projetuais, sendo eles a promoção da conservação do patrimônio construído no centro, melhorando as suas interfaces e qualificando a sua vivência por parte de habitantes usuários. A estimulação da ocupação das áreas centrais bem servidas de infraestrutura, seja em imóveis subutilizados ou em vazios. O adensamento da área e o fortalecimento com a apropriação de edificações e de espaços de convivência, buscando um sentido de pertencimento e vínculo com o lugar. O reforço das atividades econômicas, sejam elas de pequeno ou médio porte. O aproveitamento das regulamentações urbanísticas, viabilizando a recuperação de bens de interesse e conservação do patrimônio geral. E o apoio à permanência de pessoas nas áreas centrais consolidadas através de habitação, comércios, serviços e espaços abertos, buscando, então, a valorização do centro. Cada um dos terrenos, então, escolhidos foram analisados, identificados e dando alguns aspectos importantes em cada um deles. O terreno 1 atualmente é ocupado por um estacionamento rotativo e com isso torna-se subutilizado. Ele é o que possui maior potencial construtivo e uma topografia descendente que permite a implantação de blocos de diferentes níveis. O terreno 2, ele se encontra na servidão que dá acesso ao Cine Marrocos e atualmente é ocupado por uma casa em processo de demolição. E o conjunto de terrenos que constituem o 3, apesar do bom potencial construtivo, considerará as estruturas existentes, criando uma interface entre o existente e o novo. O Passeio Cultural Marrocos, então, ele se estrutura nos mesmos eixos que foram abordados na revisão, tornando-se agora Passeio Cinema, Passeio Moderno, Passeio Cidade e Passeio Lages. O Passeio Moderno, ele desdobra-se pela necessidade da maior valorização da arte cinematográfica, sendo composto, então, pela âncora projetual, que é o Cine Marrocos, e também uma escola de audiovisual. O Passeio Moderno utiliza de estruturas também existentes, onde se observa alguns aspectos da arquitetura moderna e serão alocados nesses espaços a administração do passeio e dois grupos de pesquisa, um deles voltado para o cinema em lajes e outro para a história cultural do município. O Passeio Cidade, então, compete a todos os espaços abertos em que o Passeio Marrocos envolve, sendo eles acessos, extensões, conexões de rua e áreas de convivência. E é nessa parte também que podem acontecer atividades e eventos abertos e que distribuirão o fluxo do local. E o Passeio Lages, ele age como fortalecedor do comércio da cidade por meios de lojas de diferentes segmentos. São também encontrados espaços gastronômicos e edificações verticais com espaço de habitação e trabalho. Então, buscando uma maior relação entre a arquitetura do Cine Marrocos e as edificações propostas, o partido utilizou de formas prismáticas regulares situados nos limites dos terrenos. Na testada principal, os gabaritos tornam-se comuns ao do cinema. Na parte central, que faz a ligação entre a Rua Governador Jorge Lacerda e a Rua Ivone Pereira Neves, os blocos se elevam em densidade e altura, sendo propostos usos cabíveis a essas edificações. Essas formas diferentes de ocupação, então, procuram uma identidade visual que se destaque, mas que ao mesmo tempo respeite o ambiente construído. Após a projeção destes volumes nos terrenos, foram pré-definidos percursos que se iniciam na Rua Ercílio Luz, passando pela servidão e chegando até o ponto principal do projeto, que é esse miolo. Ele é o responsável pela distribuição dos fluxos e também a circulação do local. O projeto, em toda sua extensão, procura proporcionar diferentes vivências que, unidas aos diferentes usos, dotam de vitalidade, firmando o conceito do passeio. Então, através dos pontos citados no trabalho, entende-se a importância de sobrepor diferentes tempos em uma mesma edificação, fenômeno que vem acontecendo timidamente no centro de lajas. com isso deve ser levado em consideração não somente a importância histórica, mas também, sim, o uso que será proposto, o contexto urbano onde se situa e também o impacto que isso gerará no futuro. A implantação do Complexo Anexo Cine Marrocos busca, então, dotar de vitalidade e valorizar o espaço onde está construído, oportunizando a geração de atividades culturais, comerciais, educacionais de serviço e habitação, construindo um espaço de permanência e visitação, impactando positivamente não somente esta área, mas sim a cidade como um todo. Obrigado. Muito obrigado ao acadêmico José Alberto por sua apresentação e parabéns. Façam seus questionamentos através aqui do chat do YouTube. Dando sequência às nossas apresentações do grupo de trabalho do curso de arquitetura, então, iremos agora assistir a apresentação da acadêmica Suelen de Andrade. Boa noite a todos, meu nome é Suelen de Andrade, eu sou acadêmica do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade do Planalto Catarinense. Estou aqui hoje para apresentar o projeto Infância e Juventude Desafios nas Trajetórias dos Líderes Religiosos nos Terrenos de Delagens em Santa Catarina, o qual ele é realizado através da bolsa de pesquisa e extensão do artigo 170 e orientado pela professora Nancy Alves da Rosa através do NEAB, um grupo de pesquisa do qual eu faço parte. Então, como introdução a esse projeto, ele é um desdobramento da pesquisa realizada no ano de 2019, que foi intitulada como Infância nos Terrenos, as Crianças nos Espaços de Religião de Matriz Afro-Indígena em Largo de Santa Catarina. E a partir das entrevistas que nós realizamos no ano de 2019, o material que a gente produziu possibilitou vários caminhos de pesquisa. Desta forma, então, o presente projeto está aprofundando o debate da temática religiões de matriz afro-indígena em Largo de Santa Catarina, especificamente no que diz respeito aos desafios e trajetórias de alguns dos líderes religiosos dos terreiros, mostrando e evidenciando a sua luta no combate à intolerância religiosa. Assim, pretendemos oportunizar outros horários da sociedade para redução do preconceito da discriminação contra as religiões de matriz africana, como, por exemplo, Candomblé, Ubanda, Nação e entre tantas outras que existem, tratando com mais equidade as diferentes religiões presentes principalmente na nossa cidade. Como problemática de pesquisa, esse projeto aborda que na cidade de Lages alguns estudos já se dedicavam ao tema das religiões matriz afro-indígena, como, por exemplo, as pesquisas de Marciano Corrêa em 2013 e de Reunido Costa em 2017. Apesar de já identificados esses espaços, dessas religiosidades e de várias entrevistas feitas com seus praticantes, uma pesquisa sobre a trajetória desses líderes e dos seus desafios ainda não foi realizada. Então, conhecer o cotidiano, tanto o cotidiano religioso de um pai ou de uma mãe de santo, ser útil para o melhor entendimento, tanto da sociedade como dos educadores, sobre o tema. desde o vocabulário, as suas atribuições, até as privações e méritos que esse papel de ser um pai ou uma mãe de santo atribui a essas pessoas. Então, nosso objetivo geral é identificar e evidenciar os desafios dos líderes religiosos nos terreiros de lajes em Santa Catarina. A metodologia utilizada é a bibliográfica e a análise das entrevistas recolhidas durante a pesquisa infância nos terreiros do ano de 2019. Trata-se, portanto, de um estudo descritivo no qual Augusto Trivos diz que o foco é conhecer melhor os sujeitos da pesquisa, da proposta e suas vivências. Para tanto, a pesquisa bibliográfica trata de temas globais, permitindo fazer assim relações com o estudo de caso local, aprofundando a descrição dos desafios nas trajetórias dos líderes religiosos nos terreiros de lajes. A história real trazida na pesquisa com os relatos das entrevistas do ano de 2019 tem suma importância, pois, conforme menciona Mayhem, é por meio desse método que movimentos cultuais pequenos e muitas vezes discriminados pela sociedade encontram um espaço para contar a sua história e luta de vida, podendo expor seus ideais, dando a vida às experiências desse movimento e dessas pessoas. Bom, os resultados esperados e que já estão sendo encontrados, porque a pesquisa nessa etapa já está indo para a parte de fazer a escrita do artigo final, nós já estamos identificando os desafios das trajetórias desses líderes religiosos, desde a sua infância e sua juventude até a chegada a se tornar um pai e uma mãe de santo, e dentro do terreiro a sua vivência, como é que a funciona, compreendendo assim o caminho que ele realizou até se tornar esse líder e o caminho que ele manteve depois de se tornar esse líder. nosso intuito também é compreender como as religiões matriz afroindígena estão presentes ou não em debates dentro da escola, e como os praticantes veem a relação entre infância, juventude, terreiro e escola, e no caso que as entrevistas foram baseadas nos dados bibliográficos. Quando entrevistas e dados recolhidos, pretendemos divulgar por meio do artigo, o qual, como eu disse, já está sendo iniciado. Bom, as percepções que nós obtivemos até o momento é que na cidade de Lages, os praticantes de religiões de matriz afroindígena criaram seus espaços há muitos anos, conforme aponta Marciano Correia. Os relatos de bens e dúvidas e a prática de outros dons, hoje caracterizados como ancestrais religiosos, datam desde o início de sua colonização no século XVIII. Assim, nesses espaços frequentados no início por negros, as pessoas, na sua maioria pretas e pardas, recebem hoje muitos brancos também. As pessoas procuram curar doenças e desenvolver sua espiritualidade nesses locais, dedicados a rituais, festas e orações, identificados como terreiros ou casas de religião. Ali, constrói-se uma comunidade que pratica solidariedade, revive e ressignifica memórias coletivas africanas e indígenas. À frente dessa comunidade, desses terreiros, estão os líderes religiosos, que lutam pelo que acreditam e pela continuidade dessa crença em suas localidades. Segundo Mariose Maiorga, nos tempos atuais, a gente está presenciando uma crescente intolerância às religiões de matriz africana e à extinção de diversos órgãos de promoção e defesa dos direitos da população negra e da igualdade racial. Mas as pessoas que são mais atingidas com essa tolerância são as mulheres negras, que sofrem com várias experiências tanto de racismo como violência e exclusão, sendo uma das principais o esquecimento social. Entretanto, apesar de tudo, temos vários legados da cultura afro-brasileira que são passados de mães para filhas. Muitas delas passam a vida no terreiro aprendendo, construindo uma trajetória para se tornar influentes líderes religiosos na sociedade. Os homens também estão nesse meio, porém as mulheres ainda são as mais frequentes a aceitarem esse desafio, mas também são as que mais sofrem ao longo da sua trajetória, devido à intolerância tanto racial quanto religiosa. O fato dos terreiros terem se tornado tão importantes tem profundamente a ver com essa independência conquistada pela mulher, porque elas mesmas financiavam toda a sua iniciação e tudo que decorria das obrigações contraídas através dessa associação. Percebe-se nesses líderes religiosos não apenas uma responsabilidade religiosa com o cumprimento de seu dever, mas também um orgulho de serem quem são. Então, em relação ao seu terreiro e o bem-estar dos frequentadores, demonstram estar conscientes da importância que tem e colocam as obrigações religiosas do terreiro e da comunidade em primeiro lugar. Então, a gente já sabe que essas pessoas que participam desses terreiros, dessa religiosidade, elas sofrem preconceito porque as pessoas ainda não têm o entendimento de como funcionam e não conseguem abrir esse olhar para isso. Então, desde pequenos, já quando eles participam, eles vêm sofrendo isso. E, assim, o amor deles por essa cultura, por essa religião é tão grande que quando eles se tornam mães e pais de santos, eles deixam muitas vezes a sua vida pessoal de lado e colocam em primeiro lugar a obrigação com o terreiro, a obrigação com as pessoas que vão ao encontro daquele terreiro e que buscam ajuda. Então, esse é um dos principais pontos que a gente percebeu tanto nas entrevistas quanto nas pesquisas bibliográficas e é o que a gente enfatiza na nossa pesquisa. Bom, aqui eu trago alguns trechos das entrevistas que foram utilizadas e que vão ser utilizadas para a realização do artigo. Esse primeiro, ele traz um pouquinho do relato de vida dele, ele se tornou um pai de santo e ele diz o seguinte, que a situação dele, a partir do momento em que ele perdeu o treinador vou falar nas palavras dele, que a minha situação, a partir do momento em que eu perdi meu treinador Uba, até ontem fez 18 anos que ele faleceu. Eu tinha sensações, parece que alguém ia morrer, eu sempre tinha isso comigo. E eu era pequenininho e dormia com a minha avó, Dona Ducha René. E eu, o vó, tem alguém ali no canto, sempre, desde pequeno. O vó, tem alguém ali ó, olhando por nós. E ela pare com isso, é bobeira. Acende a luz que tem algo. Ela estava me olhando, era uma entidade já, só que eu nunca imaginei que ia passar por isso. Então, depois do desencarno do Uba, eu passei em um perigo de vida. Eu tive um infarto sem ser cardíaco e, por conta do pânico, eu tive pânico, sem ter problemas cardíacos. Não tem até hoje, entendeu? Então, as pessoas não conseguiam entender o que é que era. Ele se manifestou no meu corpo para me tirar daquela situação. Então, depois que ele se manifestou, a minha mediunidade aflorou demais e eu comecei a perder o controle. A gente não vive disso, a gente não convive com aquilo e a gente não sabe o que é. Então, é difícil você entender o que é que está acontecendo. Então, o que minha família achou, ele deve estar fazendo alguma coisa de errado. E eu não sei o que é que está acontecendo com esse menino. Aí, me levaram no pastor, me levaram em um padre, me levaram no centro espírita e nada resolveu. Quando eu comecei a trabalhar com a minha vida espiritual, começou no Ramatiz. Não começou na religião africana, eu comecei no Ramatiz. Lá na frente do Ramatiz tinha um terreiro. E cada vez que tocava lá no terreiro, ele chegava para mim dentro do Ramatiz. E então diziam, você não é daqui, vamos. Não mais para lá, eu não vou, eu dizia. Não sou assim, não gosto, eu dizia. A minha avó, sendo benzideira, né? A minha avó benzia. A minha avó erra muito de Deus. Só Deus existe, nada mais. Aí tinha uma irmã de sangue da minha avó. Ela era mãe de santo. Então, esse foi o início da caminhada dele para dentro do terreiro. E, tanto tempo depois, ele se tornou pai de santo. E hoje ele conta a história de como é que ele foi chamado para entrar dentro do terreiro. Esse segundo trecho, ele diz que aconteceu algumas coisas que é normal da magia. O compromisso. Se você não assumir do teu compromisso, você vai deixar alguém ali esperando você. E aquilo ali não vai embora. Porque a religião é uma porta só. Se você tem certeza do que você está fazendo, eu sempre digo isso para as pessoas. A religião é uma porta só. Você entra, mas nunca mais sai. Você pode mudar, mas como você tem a energia, a magia, o segredo do africanismo, é uma coisa que não tem mais volta. Então, o que aconteceu, meu tio, irmão da mãe, foi a Porto Alegre e fez religião. Iniciou e ele abandonou. Então, o que ali aconteceu? Ele ensina a cabeça que se você fez isso para a religião, se a religião fez isso para você, porque a vida dele foi abaixo. Perdeu dois filhos, perdeu o trabalho bom. Ele é inspetor da Polícia Federal. Hoje ele se aposentou esse ano na Casam. Sendo que hoje, se ele estivesse trabalhando na Polícia Federal, estava indo muito bem. Estava aposentado. E dessa situação, a minha família ficou com receio. Que foi isso. Mas, na realidade, um pouco até pode ser, mas não é tudo. Só que aquela situação seguinte nunca assumiu um compromisso com o Rishá. Se você não tem certeza do que ele quer, porque as pessoas ficam com essa da religião. Ah, eu acho bonito, eu vou entrar. E por baixo disso, os segredos, os enígnimas, essas coisas, sabe? As pessoas não passam muito. E muita gente que é da religião africana tem o costume de dizer, venha, mas elas não estão pensando financeiramente. Elas estão pensando financeiramente, não na pessoa. Então, eu pergunto muitas vezes. Você tem certeza? Não vai se arrepender. Porque é que você quer. Então, aqui ele traz um pouco do compromisso que essas pessoas têm que ter com a religião. Se elas entram dentro do terreiro, elas têm que ter o compromisso com o Rishá delas. Elas têm que ter o compromisso com aquelas pessoas que estão lá dentro participando. Então, entre se você tem certeza, porque você vai ter que assumir esse compromisso. E muitas vezes, esse compromisso, ele vai superar os seus compromissos pessoais, porque aquilo se torna a sua prioridade. Relato de uma segunda entrevistada de uma mãe de santo. Ela diz que ela sempre se criou no meio da religião. Ela tinha 6 anos de idade quando já ia. Não faltava uma terreira. Fugia por ele nos rituais dos Rishás. Que aquilo sempre chamou atenção e ela sempre gostou e procurou saber mais. Embora o restante da minha família é cardecista. Eu sou de matriz africana e tenho orgulho do que sou. Não escondo a minha religião. Quando cheguei aqui em Lácias, um pouco me escondia, porque eu não sabia, né? Mas aí encarrei. Não me escondo. E falo bem que eu sou de nação. A gente sabe que a nossa religião veio lá da africana. E que temos várias cidades, vários filarrejos da África com nomes diferentes. É isso aí. A religião é uma só. Mas o dialeto foi mudado. Então, a gente canta para os Rishás a mesma reza. Mas com ritmos diferentes. E o canto é diferente. Mas, na verdade, é a mesma coisa. E todas elas privilegiam a natureza. Não só a terra, a água, mas as venceduras e o chás. Então, quero trazer a importância de a gente entender um pouquinho mais. De como funcionam essas religiões de matriz africana. Porque é uma cultura muito bonita. Que deve ser preservada. E que essas mães e pais de santos, eles passam por uma longa trajetória. Tudo para defender essa religião que eles tanto acreditam. E que se torna o principal desafio e o compromisso da vida deles. Aqui eu trago algumas das principais referências que a gente utilizou. E assim eu termino essa apresentação. E convido a todos para ler um artigo quando estiver finalizado. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Parabéns à Acadêmica Suelen de Andrade pela sua apresentação. Aproveito para parabenizar a todos os outros acadêmicos do grupo de trabalho do nosso curso de arquitetura e urbanismo. E também parabenizar os organizadores da nossa 23ª amostra científica aqui da Uniplac. Então, essa live ela ficará disponível no YouTube da Uniplac. Dentro dos canais de comunicação. sendo assim, agradecemos a participação de todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.